Cara, o Gordon, né? Quando o Gordon postou aquela foto dele. Churriado. Pô, meu irmão, assim. Cara, beleza, rivalidade, Brasil e tal. Mas, bicho, o cara tá doente mesmo. Tem cara que vai lá e... O cara tá... Eu olhei, quando eu olhei a foto, pô, pena do cara. Puta merda, sabe que ele volta? Fiquei com aquele sentimento, pô, não é legal, né? Queiro não, o cara é um grande lutador, tá fazendo muita coisa pelo esporte. Não é legal ver o cara naquele estado, pô. Ele não é coisão, não, brother. Ele ganha, ele faz o business. Educadíssimo. Isso que eu ia perguntar, você já tiveram contato direto com ele? Cara, 10. Todo mundo fala que ele é nerd. É, é gente boa. Ele faz o dele, brother. É. Ele faz o dele, ele faz muito bem feito. Pessoalmente é um cara super gente boa. Educadíssimo. Ele e o John Dennehan também. Todos ali. O cara tinha acabado de ganhar. Passou o carro em todo mundo, meu irmão. Tava lá, thank you sir, thank you sir, obrigado. Atendendo o público. Gravando vídeo. Ele sentou ali com a gente, gravou, batou foto e tal. E até ele queria fugir um pouco. Ele pode deixar a gente sair aqui por trás. Ele saiu lá na... Tá ligado? Me disseram que ele é educado a ponto de pedir licença para tudo. Tudo na dele. É isso. Fora do personagem, é um cara que fala baixo, tranquilão. Ele é legal. Legal, né? Eu vi o Jason Momoa falando muito bem dele. Na verdade, os... Olha como é que é isso. Os seguidores do Gordon atacaram o Jason porque o Gordon se manifesta politicamente nas redes sociais e o Jason Momoa também. E de lados opostos. Sim, sim. Só que os caras se gostaram, meu irmão, e começaram a trocar ideia. E o Gordon foi para o Havaí e fechou com o cara. A galera ficou puta. Meu Deus. E você vê, o Gordon mesmo falou, meu irmão, tem nada a ver. A opinião dele diverge da minha. A gente conversou sobre isso. Nem sei que ele é educado. Mas o cara é gente boa. E a galera do Gordon é inconformada. Você fala, caralho, olha como o cara é maneiro. O cara sabe fazer a personagem, mas ele sabe que, porra, eu vou ficar de mal com o cara porque o cara é lado A e eu sou lado B. Isso mostra um lado humano dele bacana. Mas, ao mesmo tempo, quando ele decide montar o personagem, o cara não tem limite. Ele é maluco. Ele vai até as últimas consequências para o suar, brother. Cara, é não pisar no pé dele ali, de alguma maneira. Será que aquele problema do estômago não tem a ver com o lado emocional também, cara? É um conjunto. Talvez saúde é isso. Tudo é ligado, né, cara? Se não está bem, às vezes dá diarreia emocional mesmo. Está ligado? Falando da... A gente falou aqui da diminuída que ele deu. O doping, como é que vocês olham isso no ADCC? Não está nem aí. Não vai ter. O doping não vai ter, porque não tem condição de testar 100%. Não tem condição de testar o ano inteiro. É, você testar um ou dois, não faz sentido. Porra, eu posso tomar bola hoje e daqui a três meses eu estou zerado. Exatamente. Se eu tiver um acompanhamento certo. Sim, verdade. Entendeu? Então, a hipocrisia é falar, ah, eu aqui... Testei dois. Testei dois. Porra, ou testa todo mundo ou não testa ninguém. Ou não testa ninguém. Essa é a filosofia e nós não vamos testar ninguém. Se não, é só para ficar bonito para o evento, mas não tem utilidade funcionalmente. Nenhuma. 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 Data marcada e... Mija aqui agora, depois já sabe o horário da hora. É, hora marcada. E aí a posição geral de que ou é para todos... Mas foi discutido isso, não é? É, já foi levantado. Sempre foi assim, não é? Sempre foi assim. E também a perspectiva do evento é para ser os Brutamontes mesmo e sair na mão e... Puta que pariu. Fode tudo. É, pô. Mas é, Brutamontes. E é isso que vem de cara também, entendeu? O business e tudo mais. Eu recebo muita porrada disso. Teve um cara, irmão, que me atacou no Instagram e no YouTube, porque ele falou, estou tirando a minha filha do jiu-jitsu por causa de gente como você, que dissemina essa cultura do esteroide. Pô, meu irmão, o pai da tua filha é tu, brother. Exatamente. Não tem responsabilidade nenhuma sobre a sua filha. Se eu bater palma para a cena que corria a 400 por hora, teu filho vai pegar o carro por minha causa e vai fazer a mesma coisa? Ele está correndo? Ele é atleta? Não é, pô. Mas você pode escolher a academia de alguém que é contra. Seja contra, exatamente. Pô, vai lá e segue essa parada. Só que uma coisa que você foi muito claro aqui, Renato, é a nossa filosofia ver Brutamontes sair na porrada. Acabou. Não tem mais discussão. É errado? Não sei. WWR. Pô, é isso. Show de bodybuilding. Você está falando que nem o árbitro pode ser testado, porra? É. Está maluco? E o Renato Cariano fala isso rindo e está tudo certo? Exato. Porque não há aquela expectativa de que, porra, não, moralmente. Cara, esqueçam, galera. Cara, cada um tem a sua moral. Cada um tem a sua moral, eu concordo com isso. Tem aí o magrinho, o Mike. O Musumé, sabe? Pô, ele é contra, total, ele fala que quem toma esteroide para de tomar vai treinar mais Jiu-Jitsu. Cara, legal. Legal. Exatamente. Continua. Cada organização tem as suas regras, né? A gente acha animal, os caras limpos também que tomam. Acho massa também. Tem o Mundarel que fala que não toma e toma. E toma. Exatamente. É o pior de todos. É isso aí. Tem vários. O Gordon, pelo menos, eu tomo sim. Toma também, vem aqui e me quebra. E vou continuar batendo geral, cara. E eu acho que isso é a honestidade dele. É. É melhor. Pior você que toma e não bate ninguém. Sobressai a arrogância. É. Sim, eu concordo. Eu concordo. Pior é você que toma e não bate ninguém. Exato. Essa é a real. Né? Gil, o jeito de que mora não vai demorar um tempo, não? Eu queria saber a opinião de você. Eu acho... Não, eu vou além. Nunca será mainstream. Ah, eu achei que você tem razão, velho. Nunca será. Eu acho que você tem... E olha que eu vendo kimono, hein? Sim. E eu estou me adaptando porque... Na verdade, por tudo que eu... E eu sou faixa preta de kimono. Eu não... Eu, porra, eu já fui contra o do sem kimono. Eu falo essa merda aqui, não. Ah, já fui contra? Não, já não tinha sem kimono na minha academia por um período. Entendeu? Então, eu sou aquele que veste o kimono. Eu gosto, acho mais legal. Eu acho... Porra, é muito mais classe. Aquela coisa mais gostosa. Menos bruta também. Mas eu acho que não vai ter jeito, cara. Então, cara, eu acho que é isso. Eu acho que a principal diferença é o seguinte. A gente que treina, né? A gente que treina, que olha para uma luta, a gente sabe da intensidade daquilo ali. Sim. Quem não treina, olha... Não estou entendendo. Os parados aí, o cara não faz nada. Porque não pula para lá. Porque não pula para cá. Porque não pega isso, não faz aquilo. Mas você sabe da pressão que está ali. Sim. Mas só sabe quem treina. Pronto. Quem não treina... E quem treina em algum tempo. Exatamente. Então, quem não treina, vai olhar e dizer, irmão, que coisa chata. Então, dificilmente você vai atrair outras pessoas que não entendem. Acho que nunca irá. Irmão, uma 50-50 da vida, entendeu? Não. Uma guarda de lapela. Eu não estou entendendo esse cara amarrando esse pano aí. E no pano, é por faixa. É bem restrito. Sim, sim. Então, ali é o preto com o preto. Um jogo meio de ego ali também. Na DCC pode ser o azul e o preto. Exatamente. Aí o preto não quer perder. E o azul quer arrancar a cabeça do preto. Ferro. Então, aí que sai a paulada, brother. É. E, pô, eu não gosto de perder por faixa azul. Ninguém gosta de perder. Exato. De perder. Ainda mais para um... É, de perder. Porque, pô, eu vou lutar eu e o Gorno. Porra, brother. Tá ok. É, se eu perder... Solta a participação. Não, mas... MMA. Aperta aqui, vai. Tu fala do MMA. Tu sabe das regras do MMA? Você sabe contar os pontos na luta? Você não sabe. Mas você assiste. Porque, pô, você tá empatado. Puta massa aqui. Não sei o quê. Quantos pontos tá valendo. Às vezes, termina a luta. Ah, acho que foi fulano que ganhou. Aí não foi. Foi o outro. Você não sabe da pontuação. Mas foi bacana. A experiência de ver a luta foi legal. Perfeito. Acho que é isso. Não sei que bom nem isso. É isso. Eu vejo, às vezes, alguns eventos transmitidos pela Flo Grappling com lutas de kimono de 30 minutos. Eu falo, cara... Aí você matou qualquer possibilidade de qualquer pessoa assistir isso. Os caras já entram em câmera lenta, né? Assim, bem devagar. Porque, meu irmão, 30 minutos... Acho que nem minha mãe lutou. É assim, eu acho triste, por um lado, porque eu amo o pano. Eu vou no Mundial lá, que eu fui a semana passada. Eu sento lá até da faixa branca e assisto tudo, brother. Fico lá com a bunda quadrada, aqueles banquinhos lá. E, cara, depois da luta do Tainan, que ele perdeu... Pô, foi o auge, né? Você me bateu cheio, aquela loucura. Ainda mais o bicho lá ganhou. E foi mais legal ainda, né? Eu gosto do Tainan, acho que, porra, é um... Um monstro. Um Ayrton Senna aí, vamos dizer assim, exagerar mesmo. Mas, pô, é legal ver o underdog levar, né? E não é do meu time. Então, pra mim, pô, legal que o outro ganhou. Mas, cara, acabou a luta, brother. Parecia que acabou o evento. Todo mundo, bum, foi embora. Sério? É, pô, ainda era os pesadão, brother. Sim. Todo mundo espera, absoluto. Sim, absoluto. Não, tudo acabou o evento ali. Você tá brincando? Teve debandada de gente? Pô, uma galera levantou e foi embora, cara. Até alguém comentou isso em algum podcast aí também. Interessante, cara. Porra. E todo ano é assim, brother. Ninguém fica pro final do absoluto. Só quem gosta muito. É, só quem os nerd mesmo, que gosta ali e tal. Que gosta, que pratica. É, que pratica. Só fica praticante, cara. Até uma funcionária minha levantou e foi embora também. Fala, velho, nem sei quem é que tá... Australiano, velho. Você fala, pô, bochecha, nego não conhece, cara. Então, como que o jiu-jitsu funciona na Austrália, cara? Muito praticante? Cara, a Austrália, até comentei isso, é um país pequeno em população, né? Tem 20 milhões, 22 milhões de pessoas num país um pouquinho menor que o Brasil. Então, acredito que hoje na Austrália tem uns 30 mil praticantes de jiu-jitsu, 40 mil. Proporcionalmente, é parecido, mas é pouca gente, né? Sim. E é um jiu-jitsu super moderno, né? Bastante lapela, emborcada. Então, eu acho que esse é um diferencial que, de vez em quando, a gente acaba vendo um australiano ou outro subindo, né? O Levi Jones, que trabalhou comigo da branca até a preta. Ah, é? Tá lá da academia. O Craig, o Lachlan, tudo saiu de lá, tudo do mesmo grupo ali. Tem o Bob Frias, que é brasileiro e australiano, participou da DCC, tava no Mundial agora. Brasileiro e australiano, né? Mas tá lá, tem uma academia animal. Então, tá crescendo, assim, cara. De cada bairro tá pop-up uma academia, né? E o lifestyle da galera lá também é muito parecido com o Rio de Janeiro, digamos assim, né? Praia, né? Só tem vida na praia, né? Só tem vida no perímetro, porque é o maior deserto do mundo também, né? Sim, sim. Então, é bem... É um país sem crise, né, cara? Sim, sem pobre. Roda bonito, né, cara? É, roda perfeito. Tudo funciona, entendeu? A lei funciona. Tudo funciona. O respeito das pessoas. Não tem corta-fila. Não tem jeitinha. Urra! É o que é. Que sonho. Então, o jiu-jitsu em si, pô, eu acredito que a Austrália, em algum momento, vai ter muito campeão aí. Porque eles gostam bastante, tá crescendo muito, a criançada muito, muito forte. Toda academia é meio a meio. Sem criança, sem adulto. Caramba! 150 crianças, 200 crianças. Tem amigo meu que tem 200 crianças treinando. Então, o futuro do jiu-jitsu na Austrália promete. Totalmente, cara. Hoje, o eixo é Brasil-Estados Unidos. É. Ainda é. Até porque não tem muita coisa além. Eu achei que os Emirados seriam uma potência, mas eu quase não vejo. Cara, eu acho que por ser uma obrigação, neguinho, faz por obrigação a hora que não precisa mais fazer desencana, sabe? Verdade. Mas era pra ser, né, cara? É. Recurso. Tudo eles têm. Exatamente. Eles pegaram vários bons professores daqui, levaram pra lá. Diz a lenda que tem quase 15 mil faixas pretas no Emirados. Não aconteceu, mas pode ser que você falou. De repente, até a metodologia deles é mais voltada pra... Impregnar a cultura dos jiu-jitsu no país do que fazer atletas. É, acredito que sim. Obrigado por ter assistido a esse corte. Caso você também queira viver de YouTube e ganhar até 3 mil dólares do seu primeiro mês remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto pro vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular, através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona o Spotify, por 3,99 na comunidade Connect, no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço.